Direto de Londrina, eu estou com o Evandro, levou uma moto no Giro da Sorte, comprou no Brechó Bela Mulher, eu quero saber como é que foi essa história. Foi lá comprar em Ibiporã, sendo daqui de Londrina. Eu fui descarregar lá no Montana, e fica de frente lá onde eu descarreguei, né, eu fui lá e comprei o Vale Sorte dela lá. Brincando com ela, ela falou pra mim, eu falei assim, ó, você vai, vem embora em Londrina, vem comprar o Vale Sorte, sorteado aqui. Aí eu paguei pra ela e vim embora. Aí foi a novidade de eu ganhar a moto, né. Ah, eu vou comprar o premiado lá. Foi pra lá. E eu quero saber, vai ficar com a grana? Vou ficar com a moto. É, com a moto? Exatamente. Que bacana, só ganha! Quem compra, né, mãe? Dá tchau lá. Tchau.